Vês te vais matar até o cair, não sei quantas Vês te vais fugir para não voltar, não sei quantas Ah, espera aí Não sei quantas Vês te vais matar até o cair, não sei quantas Vês te vais fugir para não voltar, não sei quantas Sei qualas fugas iguais, se a exceção Talvez num dia seja eu largar a mão Quero ver quantas Vês te vais fugir até ganhar Quero saber se eu vou Vem te dar razões para confiar E entender que eu sei, será que sei fazer Hoje eu volto a querer roubar outra vez Hoje eu volto a querer roubar outra vez Vai viajar e ficando para dois Estou, estou Ninguém te vai prometer que é para sempre a paixão Ninguém te vai jurar que é o fim da solidão Mas eu não sei apagar Sei que possas entender Que o caso nos mostrou A razão fez-te a ser Porque eu sei que existir ao pé de ti é bem melhor Eu sei que depois da tempestade venço Eu já sei decorar o espaço no teu corpo Para mim Hoje eu volto a querer roubar outra vez Hoje eu volto a querer roubar outra vez Vai viajar e ficando para dois Estou, estou Estou Em quantas vezes tu vais matar o teu cães Mas se é tão fácil escorcer É tão simples eu fugir Hoje eu volto a querer roubar outra vez Hoje eu volto a querer roubar outra vez Hoje eu volto a querer provar outra vez Estou Estou Obrigado.